A tua vida não faz mais partida minha A gente chega aí e tu dominei a velocidade Peraí A minha companheira Peraí Aí tu dá um risco Aí tu entra ali Entra ali Vem cá Vai dar um retorno aqui Dá uma coisa aqui Sinal, tá teu, sinal Não posso impedir que o nosso amor termine assim Vem te acreditar em mim Eu creio motivos pra você agir assim Estou tentando te afastar de mim É melhor tomar cuidado Mas quando você perceber Pode sentar de pé em você Em força vai se arrepender